E aí pessoal, como é que é? Daqui é o Simor e sejam bem-vindos à segunda parte do Quem Quer Ser Milionário? Não, estou a brincar, não é a segunda parte do Quem Quer Ser Milionário, uma chinha, segunda parte do DayZ, aqui a ver o que é que há em Nova Cernaros, pelo menos eu acho que é assim que ela se chama, já chamei assim no último episódio, se não for passa-se a chamar, ah, don't give a fuck. Ai, tem mais cidades para ali, ok, foi, então apesar que era só esta e pronto, mas não, temos mais para lá para o fundo, então possivelmente até pode ser para lá que esteja o dito cujo, a dita cuja prisão, não é? Então a gente vai dar aqui uma corridinha, vou só me dar para a arma secundária, já vi que estes gajos vamos chatear os cornos, anda cá filha, anda cá, toma, deita, tu anda cá também, eu sei que também queres, toma, oi, falhei, toma, chupa. Vamos então fazer a segunda ronda aqui em Nova Cernaros, está ali um supermercado, mas eu acho que vou ignorar completamente, está ali a vir um vovô atrás de mim, eu vou subir aqui isto com toda a tranquilidade do mundo. Vou tirar aqui isto, vou meter em modo de guerra e aí vamos nós, e aí vamos nós, todos malucos. Abra a porta, se faz favor, alguém ligado, vamos lá embora. Pelas vistas há mais prédios lá para o fundo, eu não me lembrava, vá, então eu pensava que só tinha esta pequena e a outra também, a outra cidadezita pequenita, mas afinal há mais lá para o fundo, que eu vi uns prédios lá ao fundo, ali estão eles, então a gente vai para lá mesmo, vou, estou com um feeling que não estou sozinho aqui, mas ok, fuck it. Vamos então lá para o fundo, anda pá, aqui um macaco, eu estou a ouvir os passos dele. Está ali mais uns prédios e é ali que eu quero ir mesmo, vou ignorar um pouco esta cidade que acabei de passar, e estou a ir direitinho para a outra, mais lá à frente. E parecia, parecia-me um carro, mas isso teria que ser mentira, porque não há o carro aqui, ainda, ainda. A gente vai então subir aqui, com toda a calma do mundo, porque estes bonecos parecem que estão a pisar uvas quando estão a subir aqui a montanha. Vamos subir aqui isto com calma, com tranquilidade. Supostamente será aqui que temos então... Vamos chacar aqui da armazinha de guerra. Provavelmente será aqui que temos então a zona da prisão. Sinceramente eu não sei onde é que é, mas vamos dar aqui uma pesquisa dela. O pessoal que joga da Easy Stand Alone deve estar assim... Meu Deus! Uou, zombi! Easy, partner! Easy! Deve estar a pensar assim... Meu Deus, este Simor cada dia está pior. Ok, já vi. Já vi onde é que está. É, pessoal, o modo da Easy eu já sabia praticamente tudo e neste novo modo, neste novo modo não, no Stand Alone, é mais complicado de se habituar a mudar as munições e essas coisas todas. É mais hardcore. Oh, prisão. Oh, meu Deus! Onde está a ser? Onde está a ser? Onde está a ser? Deixa-me dar para a arma. Sério que eu estou a falhar tudo? Toma lá. Vamos então mudar para a arma de novo. E vamos abrir aqui a prisão. Fechar a prisão. E vamos ver o que é que temos por aqui. Já ouvi dizer que debaixo aqui destas coisas normalmente tem lute militar, mas acho que foi de férias. Nada. Umas botas e um livro. Uau! Que bom! Obrigado pelas botas e o livro. Não saberia o que fazer sem botas e livro. Opa! Aqui sim, já vale a pena. Vamos então transferir estas coisinhas para aqui. Vamos meter a mala aqui. Ficar com esta. Muito obrigado. Volto sempre. Este capacete não obrigado. Acho que prefiro continuar com o que eu tenho. Eu vou pegar isto. Eu não sei se isto já desbugou, porque havia pessoal que usava... Hum... Não. Havia pessoal que usava aquilo para arranjar as armas e na realidade elas acabavam por ficar piores. Então... F*** it. Uau! Achei uma bateria debaixo da cama. Tão útil. Sempre que isto tem uma bateria debaixo da cama. Ok. Vamos aqui ver o que temos aqui. Uma boina verde. Já que somos verdes, não é? Vamos lá uma boina verde. E pintura. Eu não sei como é que se usa, por isso F*** it. Também não me apetece andar com isto atrás. Vamos andar agora aqui de... De arma feita. Aqui não tem nada. Vamos então dar o Get the F*** out. Ok. Aqui, será que tem aqui alguma coisa? Não, sir. Oh f*** zombie. Can you leave me, please? Deixe-me em paz, deixe-me ir à minha vida. Você vá à sua. É assim que a gente faz amigos, senhor zombie. Tu vais à tua, eu vou à minha e ficamos todos felizes para sempre. O que é que achas? Porra, acho que ele não achou lá muita piada. Pois estes gajos correm mais com o caralho, vocês men. Anda cá, vá. Você quer uma piça desse? Eu f*** monstro. Ui, temos ali uma escolinha, um hospital. Ok, aqui. Olha, vamos apanhar este extraído. Olha, já não está distraído. Toma. No meio da testa. Houve ali um pequeno teleporte. Foi um bocado estranho, mas já passou. Vamos aqui à escola. Eu vou meter a arma só naquela, né? Temos ali um hospital à frente. Eu não sei se eles já adicionaram, ou se vão sequer adicionar, mas provavelmente não, porque eles querem que o jogo seja algo em que se joguem em equipa, né? Ou então o pessoal que, por exemplo, não tem amigos, não tem direito a jogar o jogo. Opa, opa, opa. Ô, senhor zombie. Vamos brincar à volta da fogueira? É? Então vá, tu corres para aí, eu corro para aqui. O que é que tu achas? Hã? Pronto. Agora podes vir, vá. Ah, não podes não. Não podes não. Eu esqueci-me que isto não funciona. Ok. Ok. Agora sim podes vir. Vai-me a cá. Pronto. Já passou. Mas como eu estava a dizer, pessoal, eu não sei se o pessoal do DZ tem noção que nem toda a gente é obrigada a jogar com amigos, né? Digamos assim. E que então eles poderiam arrumar um jeito, uma maneira de a gente poder consertar, consertar não, de a gente poder recuperar vida sem... O que é que temos aqui? Um kiwi bom? Nice. Sem a ajuda dos outros, basicamente sem os bloodbags, quer dizer, tinha que ser com bloodbags, como é óbvio, mas sem ter que precisar de outra pessoa para fazer o curativo do bloodbag. Porque nem toda a gente joga com amigos, nem toda a gente é obrigada a jogar com amigos. Eu gosto mais de jogar a solo normalmente. O que é que temos aqui? Canetas? Uau, que útil. Eu normalmente gosto mais de jogar sozinho. Mas por exemplo, está agora aqui esta coisa First Aid Kit. Eu vou pegar isto. Porque se eu me vir aflito, que é uma coisa que às vezes acontece, né? O que é que eu posso fazer para me recuperar? Eu vou ter que pedir alguém que me dê vida e então eu estou a arriscar todos os meus itens acreditando em alguém que provavelmente pode não ter basicamente nada. Ou que possa ter várias coisas. Ou que possa ter várias coisas, mas que se lembre que afinal quer mais alguma coisa e mata-me basicamente. Está ali uma M4. Eu não sei que munições é que isto leva. Então, na realidade, eu acho que nem vai dar para pegá-la. Dá. Dá. Ditesh Optic. Ditesh não sei das quantas. Fiz Ditesh a duas coisas que eu acho que não dão para a minha. Já. É. O problema da M4 é que eu preciso, eu iria precisar da, dos carregadores para ela. E adivinhem, eu não tenho carregadores para ela. E também não vai dar para colocá-la na mala. E é quase Badly Damaged. Pois, isto não dá para... Já fiz chete. É, o único problema, eu não posso levar esta arma porque eu não tenho... Eu não tenho maneira de... Eu vou deixar isto aqui. Ok. Pronto. Eu vou deixar aquilo ali pessoal porque eu não tenho carregadores para a arma. Então, não vale a pena eu estar a levá-la. Porque, de momento, eu tenho munições para esta arma. Mas, mesmo que não tivesse, eu só levaria se tivesse mesmo alguma maneira... Se eu tivesse um carregador só e eu tivesse que só procurar as munições, era bacana. Então, agora, sem carregador é complicado. Então, eu vou dar aqui uma checada aqui no hospital. O que é que temos aqui? Um kiwi podre. E... Nada mais. Oh, oh, oh. Diz-me que isto é cúrcule. Oh, nice. Isto vai ser muito útil caso a gente come a comida estragada, ou beba a água contaminada, esse tipo de coisas, porque aquilo faz com que o vosso estómago volte à normalidade, entre aspas, é bem bacana, acho que aqui não temos mais nada, deixa ver se esta porta abre, abre sim senhora, o que temos aqui, um kiwi podre, já dá para ver pelo aspecto dele, aqui não temos nada, vamos subir ali ao primeiro andar, ui, movimentação de zumbi, porquê, será que é para mim, isto também me posso levar, não sei, uuu, maybe not, mas acho que esta movimentação é para mim, acho que este zumbi está chateado com a minha pessoa, mas ok, vamos subir até ao topo daqui da, do hospital, se não tiver nada, a gente fica por aqui, os vídeos vão ser mais curtos, mas eu vou lançá-lo todos os dias pessoal, para vocês terem gameplays para ver, deixa lá ver, ali não tem nada, Ah, talvez eu devo adir ali, mas pronto, vou ficar por aqui pessoal, espero que tenham gostado, já sabemos onde é que é então aqui a, onde é que é o, a zona da prisão, já descobrimos, e pronto, espero que tenham gostado pessoal, fiquem bem, vá, peace!